Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje, gente, é um vídeo mais que especial Vou mostrar o projetinho que eu fiz pra minha área gourmet A minha arquiteta ia fazer, a arquiteta que fez o quartinho de Laura ia fazer, mas só que com a correria não ia dar tempo E eu já ia começar a fazer, então eu mesma fiz o projetinho da área gourmet assim como eu fiz do quarto de hóspede Porque eu gosto muito de fazer projetos assim, inclusive assinei um curso pra fazer esse tipo de projeto Porque eu gosto demais, gente, arquitetura e design de interiores é uma coisa assim que eu quero investir muito Porque eu gosto demais, gente, mas vamos lá mostrar o meu projeto de como vai ficar E vou mostrar também que chegou os pisos, mostrar os pisos direitinho e mostrar quanto mais ou menos eu gastei Qual foi o valor dos pisos, tá? Mas o aplicativo, gente, que vocês me perguntaram qual aplicativo que eu uso pra fazer os meus projetos É o Room Planner, que é esse aplicativo aqui Ele é um aplicativo muito bom, ele é pago, mas tem algumas funções que são grátis, mas são poucas Mas ele é muito fácil de usar, eu achei, não sei se é eu que já levo o jeito Mas eu achei bem fácil de usar, tá? Então vamos lá mostrar o projeto Peraí Aqui, gente, tá vendo aí o projeto? Ficou perfeito, como vocês estão vendo, vai ter uma península E a... deixa eu ficar aqui desse lado Vai ter uma península, que é tipo um balcão Tá? Que vai ter R$2,40 esse balcão, vai ter R$2,40 E a churrasqueira tem 70cm, acho, de largura Por R$2,60 de altura e a gente vai revestir Muita gente perguntou por onde ia sair a fumaça da churrasqueira Mas tem um buraco na parede pra fumaça sair, gente Então não se preocupem com isso Lá atrás, vocês estão vendo que tem um balcão Deixa eu mostrar direitinho Tá vendo? Lá atrás tem um balcão E tem a geladeira e tem umas prateleiras Que vai ser umas prateleiras de metalon Não ficou tão explícito como vai ficar Mas vai ser a prateleira igual eu fiz pro estúdio Que é aquelas prateleiras que tem metalon Que vai ter metalon preto E vai ser amadeirado O armário embaixo também é amadeirado A bancada também vai ser preta Tá? Com o porcelanato que eu vou mostrar ali pra vocês agora Então a bancada vai ser preta com os veios assim Não é nem... o porcelanato que eu comprei nem é que ele é preto Ele é um cinza bem forte Quase um preto Mas não é... não chega a ser preto preto bem preto É meio cinza Tá? E ali vai ter as prateleiras e tal No fundo eu coloquei o Calacata Lux Bianco Grace Que é igual esse aqui do painel Então vai ficar bem parecido aqui com o painel A parede, né? E ele é perfeito Eu amei demais Vai ficar assim, gente Eu não tenho muito o que falar Aqui do lado da churrasqueira Como vocês estão vendo Vai ter uma prateleira do lado da churrasqueira Onde eu vou colocar algumas coisas de churrasco, sabe? Decoração de churrasco E no teto, gente No teto Eu desenvolvi o mesmo projeto Nem sabia como fazer Mas o teto Vai ter os perfis de LED Eu vou colocar Tá? Vai ter o perfil de LED E vai ter Dois trilhos Como vocês estão vendo aí, ó Vai ter dois trilhos Na frente Logo na frente Vai aqui, ó Vai ter dois trilhos E a iluminação Foi eu mesma que fiz Eu vou estar colocando aqui Passando imagem, gente E eu amei Amei Eu espero que fique o mais parecido possível E, gente Nos pilares Que eu tenho os pilares do lado Eu vou Revestir De porcelanato Amadeirado Que eu comprei Esse porcelanato aqui É amadeirado Pra revestir Os pilares Porque seria mais É mais fácil do que Dar massa acrílica Porque massa acrílica É mais difícil de se trabalhar Então a gente vai Revestir os pilares, tá? A gente não repara Meu cabelo Que eu acabei de lavar O cabelo, gente E tá aqui, ó Mas É isso, gente Aí a gente vai revestir O teto A gente vai Emaçar com gesso Tá? Ema... Emaçar A gente vai colocar O teto de gesso E vai amassar Tudo direitinho É... Vai ficar aparecendo Como vocês estão vendo aí 30 cm da viga Então a viga A gente vai dar Acabamento nessa viga Vai ficar aparecendo 30 cm da viga Eu queria que não aparecesse a viga Mas Não dá Porque ia ficar muito baixo Então vai ficar aparecendo 30 cm da viga Mas vai dar um charme a mais Eu acho A escada A gente vai Dar um É... Vai finalizar agora É... Só dando um acabamento E pintando Eu queria revestir ela De piso Mas agora Eu já gastei muito Com esses acabamentos Então se a gente for Fazer alguma coisa Na escada Algum acabamento Vai ser após Finalizar Os revestimentos Tá? Porque se fosse Colocar piso mesmo Ali nos Cada degrau Iria gastar horrores Então não tô afim De fazer isso Então a gente só vai dar Acabamento E vai ser um acabamento Tipo cimento queimado E pintar Os corrimão Tá? Os corrimões Corrimão Os corrimão Isso E é isso Gente Ficou lindo O meu projeto Um mais lindo Que o outro E eu comprei O porcelanato E eu quero muito Colocar Se vocês observarem O piso Em escama de peixe Se der A gente vai colocar Em escama de peixe Eu acho que vai dar Mas se der muito trabalho A gente vai colocar normal Tá? E ficou assim Gente Os meus projetos Foi assim E agora eu vou mostrar Lá os pisos Pra vocês Gente Já tá Meu Deus Vai ficar lindo Vai ficar muito lindo E a gente também já comprou Superfície LED Iluminação Só faltam algumas luzes Tá? Que eu vou comprar Mas isso é mais lá pra frente Eu vou mostrar Eu espero que esses vídeos Adiantem Mas vocês sabem Que demora A obra demora E eu tive que dar prioridade Ao meu estúdio E tal Tô finalizando novamente O teto do estúdio Tá? Mas vou lá fora Mostrar os pisos Que eu comprei E no final Eu volto aqui pra falar Mais ou menos Quanto eu gastei Aqui gente Tá? Os pisos que eu comprei Chegaram todos Só falta o amadeirado Que eu comprei ontem Vou colocar A foto aí Aí eu comprei esse aqui Tá? Esse aqui eu não sei Que marca é Mas foi É Bianco Grace Mas foi o porcelanato Mais barato Que tava lá Ele é um cimento queimado Assim bem cinza Tá vendo? É porque não tá Não tá assim Mostrando bem Tá? Mas todos são da Bianco Grace Esse aqui é pro chão Eu comprei o equivalente A 24 metros Só que o rapaz Foi lá e colocou 28 4 metros a mais Que vai sobrar Gente Sem necessidade Porque é por aqui Quando eu cheguei Que eu vi na nota E aqui é o que vai Na parede do fundo Que eu mostrei o projeto Aí pra vocês E esse aqui É da parede do fundo Que eu vou colocar O projeto aí do lado E ele é perfeito Tira essa pedra Que essa é a mais feia Mas as outras pedras São lindas Esse aqui é o mesmo Do meu painel De porcelanato da sala Da bancada E tudo mais Que é o Bianco Grace Calacata Lux Né? Ele é perfeito Gente Aí eu comprei o equivalente A 10 metros Eu acho Pra colocar lá no fundo Tá? E esse Qual foi o valor Acho que foi 100 reais A metragem O metro dele Esse aqui foi 46 O metro Que tava na promoção E tal Mas é um piso Muito bonito E Muito bom, né? Que é da Bianco Grace E ele tá vendo Ele é um pouquinho Áspero Tá? Não escorrega Porque na ponta ali Pegam a chuva Mas não escorrega E aqui tá o Pra bancada Gente Lá no Instagram Eu fiz a enquete Do qual vocês Gostaram mais E vocês acabaram Gostando desse E tava mais barato Aí eu Acabei pegando esse O que eu queria Tava muito caro, né? Que eu queria fazer Uma península mais Mais larga Tipo uma ilha Mas tava muito caro Ia dar muito caro Ia dar mais de 6 mil reais Né? E então Eu desisti Aí eu comprei o equivalente Aqui a 11 metros e pouquinho Aí foram 5 caixas 1, 2, 3, 4 5 caixas 5 caixas Tem quantas pedras? 15 15 pedras Gente 15 pedras Um horror Uma facada E foram esses pisos aí Que eu comprei Pra Fazer lá A área gourmet Gente Tá tudo pronto Então, gente Foi esse o vídeo de hoje Nossa Que calor Gente Que calor Meu cabelo tá horrível Mas eu acabei de lavar E vim aqui Conversar com vocês Bye Foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal Pra não perder E ver como vai ficar Essa área gourmet Inclusive Chegou os materiais No próximo vídeo Eu compro, né? Os materiais não As coisas, né? Cuba É... Cooktop No próximo vídeo Eu mostro pra vocês Tudo direitinho Incluo aí no vídeo Tá Então é isso, gente Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau